Nessa noite, amém? Graças a Deus, toda honra, toda glória e todo louvor é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vai aqui em cima, passou melhor pra Jesus, vai aqui em cima pra gente, assim ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois a sua palavra eu venho a todas as pessoas E eu preciso ouvir Em todas as palmas eu ouvo, ouvo a Ti Em todas as palmas eu ouvo, ouvo a Ti Eu danço, eu danço a Ti Em todo nome de Jesus, Ele veio me salvar Em todas as palmas eu ouvo, ouvo a Ti Em todo mundo eu danço, eu danço a Ti Em todo nome de Jesus, Ele veio me salvar Em todas as palmas eu ouvo, ouvo a Ti Em todo nome de Jesus, Ele veio me salvar Em todo nome de Jesus, Ele veio me salvar Em todo nome de Jesus, Ele veio me salvar Em todas as palmas eu ouvo, ouvo a Ti Em todo mundo eu ouvo, ouvo a Ti Em todo mundo eu danço, eu danço a Ti Em todo nome de Jesus, Ele veio me salvar Em todo nome de Jesus, Ele veio me salvar Em todo nome de Jesus, Ele veio me salvar Em todo nome de Jesus, Ele veio me salvar Em todo nome de Jesus, Ele veio me salvar Em todo nome de Jesus, Ele veio me salvar Obrigado.